Vou fazer o exemplo 1, que é um exemplo de 5 instruções de soma, bem simples, sem dependência de dados que vai repetir até as operações de 2 a 5 que são a mesma soma, elas só mudam o registrador destino e a primeira lê R1 e R2 e escreve R2. Então vamos observar, aqui o código original, aqui o pipeline da execução do Verilog e aqui o desenho do fluxo. Então vamos começar aqui, o que a gente pode observar? O PC é 0 e aqui é o código da instrução, que está codificado até aqui no documento, que é 22.08.20. Então era feito no primeiro estágio. Depois então ela vai passar para o segundo estágio aqui, no próximo clock. Então a instrução R1 e R2 vai avançar e a gente vai observar aqui o data 1 e o data 2, que nos casos é os valores de R1 e R2 inicial, que é 1 e 2. E o funct, que é a operação que vai ser feita, o opcode é 0, para a instrução de ALU e o funct 20, que está em hexadecimal, representa o número 32 em decimal, que é a operação de som. No próximo clock, ela já vai avançar mais um na pipeline e ela vai começar a ser executada aqui, onde ela vai ler, a gente está vendo os valores A e B, das entre as entradas da ALU e o resultado. Então vai entrar 1 e 2, vai fazer a soma e o resultado é 3. No próximo passo, ela só vai passar pela instrução de memória. Aí aqui não vai ler, nem escrever na memória, da RAM aqui é irrelevante, mas o valor de escrita aqui é 2. Então a gente está medindo aqui o valor que poderia ser escrito, nesse caso não é nada. A gente não está medindo o valor que está passando, porque ele já foi impresso no estágio anterior, a gente sabe que ele é 3. A gente vai medir ele aqui de novo, vai ter que aparecer 3 no próximo passo. Então no próximo passo, ele está aqui, que quer dizer que essa instrução chegou no último estágio da pipeline, ela fez todos os passos, então ela fez a busca. Memória executa, então a gente está nesse passo aqui da execução. Enquanto que essa aqui vai estar defasada, ela vai estar fazendo a busca, a decodificação, a execução e ela ainda vai estar no estágio de memória. Então quando a primeira está terminando aqui, a segunda está no estágio de memória, que também não vai fazer nada. A terceira vai estar no estágio de execução, nesse caso eu vou estar vendo somar 2 mais 0, que é o que eu, quando eu estou gravando aqui, se eu observar o que está no estágio de execução, que está nesse momento aqui. Então eu estou com ADD aqui, R1, ADD R3 aqui e o ADD R4, chamando pelos investidores de destino, nessa última aqui. Então aqui eu consigo visualizar. Então dependendo dos pontos que eu vou para medir, nesse caso aqui no código eu modifiquei um pouco os pontos a serem medidos. Eu acrescentei o upcode, para poder ver o upcode. Eu coloquei essas barrinhas aqui para facilitar a divisão de estágios. Eu coloquei o funct, que seria os campos 0 a 5, os 6 últimos bits. Eu coloquei as duas entradas da LU, que eu chamo de A e B e o resultado. No estágio de memória eu não observo a LU, eu só observo a memória. Então o que pode ser escrito na memória, se está escrevendo ou não, eu leio e escreve. E o dado, e no estágio de writeback, qual que é o resultado que vai ser escrito, se for escrito, mas aonde ele vai ser escrito. Agora eu vou fazer outros exemplos para ficar mais claro.